E aí galera, beleza? Minecraft aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de Minecraft Sobrevivência E bora continuar então, beleza? Galera, se você não assistiu os episódios anteriores, confira a playlist dessa série Comente também o que você tá achando, deixe aquele likezão aqui pra apoiar, pra mostrar que você quer vídeo todo dia dessa série E é isso aí, bora lá então Pelo que eu me lembro, o último episódio, cara, foi em live Eu fui lá pro Nether, atrás de crânios do Esqueleto Wither Né? Mas não consegui, não consegui pegar os crânios, na verdade eu não peguei nenhum, né? Então nesse episódio aqui, galera, eu vou estar fazendo isso Vamos lá pro Nether, vamos pegar aqueles esqueletos e vamos invocar o Wither Boss Porque eu ainda não enfrentei esse boss ainda aqui na série, tá? E aí com isso a gente vai conseguir a estrela do Nether E com ela a gente pode fazer um beacon Que é uma coisa bem legal, que adiciona encantamentos aqui, né? Eu acho que vou construir aqui perto da mansão Eu acho que é o melhor lugar, né? Enfim, depois a gente vê isso, vamos pra lá então É bom levar a posição de resistência ao fogo, né? Porque já que a gente vai pro bioma do fogo Ou melhor, pra dimensão do fogo É bom levar proteção contra ele, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui Ou se eu vou ter que ir lá na base Da montanha Eu acho que vou ter que ir lá Cara, olha Quem acompanha a série aqui há tempo, né? Sabe que essa desorganização dos baús aqui Cara, não tem jeito, né? Um dia eu organizo Um dia Um dia eu vou organizar isso Prometo É, não tem aqui Eu vou ter que ir lá Então Partiu lá Quem gostou dessa mansão aqui Sabe que Há umas duas semanas Eu postei o tutorial dela Tá aqui no canal Só você procurar Né? Quem já fez Tenho certeza que deve estar muito feliz Com o resultado final Se você ainda não fez, faz Se você tá fazendo Comenta aí Né? Pra eu saber E se você já fez Comenta aí o que você achou Valeu a pena? Valeu, né? Certeza que sim, cara Porque é uma mansão Incrível E terão muitas outras, né? Tá E, cara Eu não tenho Eu vou ter que fazer poção Eu vou ter que começar A fazer poção Eu não tenho nem frasco De vidro aqui Que beleza Nem vidro Ah, não Aí já era demais, né? Vamos pegar um pouco de água Ali fora Eu tenho que trazer Eu tenho que trazer um pouco de água Pra cá Pra deixar igual Com essa lava aqui Tá ligado? Aí vai ficar bom a coisa Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa É muito importante, cara Vocês deixarem comentários Suggestões Do que vocês gostariam Que eu trouxesse aqui na série Tá ligado? Porque daí assim Eu vou poder ter mais ideias Né? Porque como é? No Vanilla A gente não tem muitas opções Eu tava vendo o mod Muito massa Muito massa mesmo É um mod bem recente aí, galera Muito show Adiciona muitas coisas Interessante É um mod focado em aventura Ele se chama Promiense Promiense Alguma coisa assim É... Mas... Eu tava vendo Um vídeo, cara Dele Muito massa Aquele mod, cara Muito massa mesmo Talvez eu possa Tá trazendo uma série Com mods, né? Apesar de que Eu gosto bastante De jogar o maniquete de Vanilla Tá? Eu gosto bastante De jogar o maniquete de Vanilla Por que que eu peguei Pod Blaze, cara? Se eu era pra pegar Fungo aqui Peguei Pod Blaze do nada, né? Aí, quase lá Pronto Show Fechou Fechou Podemos partir Então Essas outras coisas Eu vou deixar no inventário Né? Vai que a gente quer pescar na lava Vai que dá certo Seria bom levar aquele... Aquela vara de pesca com o fungo, né? Daquele mob que fica lá na lava Mas eu acho que eu não vou precisar Não vou precisar Porque... Na verdade eu nem lembro, cara Pra que direção que tá esse negócio Ah... Tá... Toda vez que eu entrar aqui no Nether Eu tenho que clicar aqui, ó Eu tenho que clicar nele Clicar na âncora Pra ativar o ponto de renascimento Aí se acontecer alguma coisa, né? Eu volto pra cá E entendi Tá? Beleza Porque eu pensava que fosse automático, né? Entrou aqui e... Tudo automático Tá? Se eu não me engano Esse negócio, né? O... Está... Pra... Pra essa direção aqui É, se eu não me engano É pra cá Vamos descobrir isso agora Fica perto de uma flore... Fica perto dessa floresta aí De carmezim Nossa, eu vim pra cá E esqueci de tomar poção Aí Agora não tem mais Tanto perigo Será que é mais pra lá? Ou é mais pra cá? Eu acho que era mais pra lá Ou não Não sei Vou ter que procurar aí, cara A vaca eu vou ter que procurar Sério Mas eu acho que é por aqui, sim Não era tão longe Onde está você? Eu acho que está por aqui Vamos ver se eu estou certo Era um espaço Aberto Igual esse daqui, ó Idêntico Eu tirei print, né? Ué Cadê? 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 Tá, descobri que não é muito por aqui, não Opa Olha que interessante isso daqui, cara Legal Ó, isso daqui é bom, né? Caso aconteça alguma coisa com o portal A gente consegue voltar Tá, não é por aqui Nossa, o Minecraft ele está tão Eles mexeram, cara Alguma coisa aqui no Minecraft Que deixou ele mais Fluido, sabe? Nossa, está aparecendo até o Minecraft Bedrock, cara Que incrível Gostei muito, hein? Muito bom Deixa eu ver É mais pra lá, ó É mais por aqui E aqui estamos Chegamos Deixa eu parar aqui É quanto tempo de... Tá, tenho 5 minutos e meio Eu podia ter ido direto lá pra cima, né? Gênio Ahn... Bom, vamos lá Subindo Não Não Eu estou com resistência de fogo, né? Não de queda Não se esqueça disso Bicho Cheio de mob, hein? Uma recepção Muito calorosa No Nether Que piada horrível Meu nobre Tá Vamos explorar aí, né? Boa Olha que beleza O que eu posso deixar aí? Que eu não vou precisar Isso daqui pode ficar aí Isso daqui também Isso daí também Acho que por enquanto é isso, né? Tá Beleza Pera aí Isso daqui também, ó Vamos procurar os esqueletos Olha só Mais um pouco de fungo aqui Eu vou levar esse fungo Porque Eu confesso que é sempre bom, Leandro Levar um pouco de fungo e tal Aí, show Com licença Beleza Beleza É, acho que eu vou lá pra cima, cara Opa Bota em tocha aqui Tá Então fui Por aqui Ah Olha ali Lembra que eu tô com encantamento de pilhagem? Não é pilhagem É saque, né? Saque 3 Beleza Isso vai ajudar demais Eu acho que eu não Eu vou usar isso daqui Acho que é um pouquinho melhor É mais apropriado aqui Eu vou levar dano, né? Ah, não Ah, não Dá um tempo, né, Guest? Oh, dá um tempo, né? Nossa, velho Não pega Ele tá muito longe Ah, peguei Toma É Dois minutos e meio Acho que eu não vou Né? Não sou tão noob assim também, né? Ou será que eu sou? Poxa, nada Ah, não tinha 3? Se que tivesse 3 O negócio é ficar aqui, ó Cara, é mob pra tudo que é lado, né? Para quietinho, para Boa Continuar procurando Ah, esses 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 pisos em falso aí, cara Isso daí é É um baita no problema Olha aí Armadura Para o cavalo horse Vai ficar louco de feliz Se eu acho que ele não tem armadura de diamante Só tem armadura de ouro Nossa Não era pra eu ter vindo daqui Mas já que os 3 Não estão aparecendo A gente se interte um pouco aqui Boa, apareceu Mais um Vem aqui Você vai levar o primeiro crânio, né? Você vai Não, acho que não Beleza Tem mais 3 lá em cima Vamos ver se eles descem Espero que sim Estão vindo Boa Já leva um dano de queda Aí Boa O primeiro Maravilha Maravilha, cara Que ótimo Ué, para onde foram os outros que estavam ali? Ah, está lá em cima Como é que eu vou fazer para ir lá? Desce aí Ah, não Opa, opa É na hora de tomar outra, né? Outra poçãozinha Só para ficar de bosta Pode atirar Dá vontade Só não pode aparecer esqueleto Aí Boa Aí Imagina se eles dois dropam Aí eu estou Feito Ah, não dropou Ah, nenhum dropou Aí tem mais o Mais um Isso, o bloco é Quanto mais Quanto mais aparecer E melhor, né? Quanto mais aparecer Melhor Tem mais esqueleto lá em cima, cara Incrível Aparece muito esqueleto lá em cima Deixa eu ver Ai, ai Ai, ai Ai, agora lascou Sai, sai, sai Eu ouvi ele vindo ainda Ah, não Ah, não dá nem para ver se ele dropou alguma coisa Mas acho que não Boa Mais um Nada Agora sim, hein Mais quatro Ah, agora Agora tem que Agora tem que vingar Nada Bora, 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 bora Ah, não Vixe Dropou? O que que dropou lá? Dropou alguma coisa Será que eu não consigo ver? Não tem o luneta aqui comigo? Ou eu tenho? Ah, acho que não Olha, eu dropou alguma coisa Mas eu acho que é um osso, cara Eu acho que é um osso, tá ligado? Ah, não Era a espada Nossa, cara Quase eu morri aqui Que horror Olha aí Meus nobres Mais um Finalmente E aqui tem mais um Vai dropar Vai dropar o terceiro Vai Dropou? Não Só Ossos e carvão E aqui Você então Bora, 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 bora Ah Aqui Opa Tá vindo pelas costas também Não Não Vai ser esse daqui então Vai ser você Faz a mão aí Bah Vai ser agora Quatro Quatro chances Opa, ali dropou Já era Temos os três já Maravilha Bora voltar pra casa Partiu Até que enfim Até que Chegando já E chegamos Eu ia dizer Porque tem uma galinha ali Matei mesmo É uma galinha mesmo Pensei que tivesse Pensei que estava vendo Coisas Até que enfim De volta em casa Como é bom Como é bom Voltar pra casa Show Ainda mais com esse Por só Incrível Muito massa Essa moça aqui Ela ficou um pouco diferente Do tutorial Mas Tanto essa versão aqui Quanto A do tutorial Ambas são Incríveis Não é mesmo Olha só Pra quem não viu Pra quem não acompanha a série Ah, essa aqui também é muito massa As duas são muito boas E na verdade A do tutorial não tem Essa parte dos fundos aqui Esse é o diferencial E a parte de baixo aqui É só Os quartos E tal Mas como eu disse As duas são Muito, muito massas Bom Agora Muito de boas É só a gente Invocar o Wither Boss Só que a gente vai ter que invocar Ele num lugar especial Tipo Acho que vai ter que ser Lá no nether Mesmo Porque lá É A gente vai conseguir bugar ele No meio dos blocos lá De Da rocha E aí vai facilitar Muito a nossa vida Vamos levar esse aqui Lá pro cavalo horse Vamos ver se ele vai gostar Disso Ou não Eu acho que vai É Esse daqui fica aí Esse daqui eu não preciso Opa Deixa eu fazer isso daqui Tá Eu acho que era isso, né Vamos nessa Ah não Esse daqui fica aqui Tá ok Isso daqui Eu vou deixar aqui no meu inventário Mas eu acho que ele tem sim Cara Armadura de Acho que ele tem sim Armadura de Diamante Olha aí Ele tinha sim Então não precisa Deixa eu ver aqui Parabéns Você ganhou Armadura Legal Bom Basicamente Agora O nosso negócio É invocar o bicho lá, né Invocar o bichão lá Deixa eu ver se esse daqui Tá bombando Vou reformar alguns Itens É Mas vai demorar, né Tem que deixar Crescerem Aí eu acho que já tá bom Bom galera Eu pretendo postar dois vídeos Dessa série aqui por dia É Comentem aí qual o melhor horário Que vocês É Acham Que seria É Bom Quer dizer O melhor horário aí Pra vocês Assistirem o vídeo Eu pensei em começar Postando ao meio dia E às Dezoito horas Da tarde Mas dependendo do que vocês comentarem aí Se tiver bastante curtida também nos comentários Né É Eu posso tá mudando esses horários Então Comentem aí o que vocês acham Beleza Maravilha então Pra esse episódio ficando por aqui É No próximo a gente vai invocar O Wither Boss E vai ser bem da hora Beleza Muito obrigado Se você já assistiu o vídeo até aqui Fique bem E a gente se vê então Nos próximos vídeos galera E não se esqueçam De deixar aqui likezão Comentar E se não for inscrito Se inscreva E também verifique Se o sininho das notificações Está ativado Abração Fique bem E até lá Valeu Falou Fui